Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando aqui, trazendo mais um vídeo para o canal. Pedir para os amigos compartilharem, se inscrevam, deixem o like, o comentário aí também. E podem comentar, deixar os comentários aqui no vídeo, dar sugestões de tutoriais futuros. E hoje trazendo também aqui uma novidade para vocês aí. Então, além de vocês poderem comentar aqui no vídeo, vocês podem mandar e-mail. Agora, nós temos o e-mail também, eu vou colocar o e-mail ali na descrição do vídeo. Mas eu vou dizer aqui, então, informática para cegos, informática para cegos 45, arroba gmail.com. Então, quem quiser mandar e-mail lá também, pode mandar, que eu vou estar recebendo os e-mails lá, vou estar respondendo as mensagens por e-mail também. Então, vocês podem comentar aqui no vídeo e podem também mandar sugestões por e-mail. Agora, e-mail informática para cegos 45, arroba gmail.com. Então, outra coisa, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do blog, né, para as postagens lá em texto. E vou também deixar aqui também na descrição do vídeo o link do texto que eu fiz lá para o assunto do vídeo de hoje. Eu escrevi lá um textinho pequenininho, não muito grande também, explicando o que eu vou demonstrar aqui hoje no vídeo. Então, bora lá, o vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui como é que a gente faz para verificar a máquina com o Windows Defender. Eu já fiz alguns vídeos do Defender aqui no canal, né, tem alguns vídeos ali, acho que tem um vídeo ou dois, agora eu não lembro. Aqui, falando do Windows Defender, né, desse antivírus que já vem com o Windows 10, né, aqui hoje eu vou demonstrar como é que a gente faz para verificar a máquina, né, verificar o computador, ver se ele está com o vírus ou não. Então, eu também vou aproveitar e vou colocar também na descrição aqui do vídeo, os vídeos que eu já fiz, que eu já gravei aqui no canal, falando do Windows Defender, né, de mais coisas, de alguns recursos dele, né, ali também. Então, vamos lá, eu vou apertar aqui o Windows M, vou apertar aqui o Windows M, vou apertar aqui a tecla Windows, iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa edição em branco. Eu vou digitar aqui a palavra Defender, defender, vem como se fala mesmo. Segurança do Windows, aplicativo, pressione à direita para mudar a visualização de um nível 1. Já apareceu, então ele fala ali, segurança do Windows, vou dar um entra em cima. Segurança do Windows, segurança do... Tá, eu vou dar um tab aqui, ó, até ele falar lista início. Proteção contra, ignorar link, fechar navegação, lista, início 1 de 8. Então aqui nós temos oito opções, ele caiu em uma lista, em umas opções aqui, eu vou descer com a seta, vou mostrar as opções que tem aqui, mas eu vou me deter na segunda opção, abaixo desta aqui, mas eu vou descer para mostrar o que ele tem. Proteção contra vírus e ameaças não selecionado 2 de 8, proteção de contas não selecionado 3 de 8, firewall e proteção de rede não selecionado 4 de 8, controle de aplicativos e do navegador não selecionado 5 de 8, segurança do dispositivo não selecionado 6 de 8, desempenho e integridade do dispositivo não selecionado 7 de 8, opções da família não selecionado 8 de 8. Então aqui são as opções que ele tem, eu vou subir com a seta até proteção contra vírus e ameaças, que é a opção que me interessa, eu vou subir, desempenho e integridade do, segurança do dispositivo, controle de aplicativos e firewall e proteção de rede, proteção de contas não, proteção contra vírus e ameaças não selecionado 2 de 8, aqui, eu vou dar enter, selecionado, proteção contra vírus, agora eu vou dar um tab até ele falar opções de verificação, vamos ver, iniciar ações, opções de verificação link, aqui, vou dar enter, opções de verificação, corrente de reato, vou dar um tab agora, iniciar ações, ameaças permitindo, histórico de, verificação rápida, botão de opção marcado, bom, verificação rápida, aqui nós temos alguns tipos de verificação que ele pode fazer, aqui eu vou descer com a seta, verificação completa, botão de opção não marcado, verificação personalizada, botão de opção não marcado, verificação do Microsoft defender offline, botão de opção não marcado, bom, então vamos aqui a verificação rápida, por exemplo, verificação rápida, botão de opção marcado, se a verificação que você estiver usando for a verificação rápida, o antivírus vai passar no computador de uma forma superficial, ele não vai fazer uma verificação, assim, digamos, 100% correta, ele vai fazer uma verificação mais rápida, menos demorada, se eu quero a verificação completa, vou descer, verificação completa, botão espaço, marcado, marquei a verificação completa, com a barra de espaço, e aí, e aí, eu vou dar um tab agora, verificação personalizada, verificação do Microsoft defender offline, botão de opção não marcado, verificar agora, botão, aqui, se eu entrar aqui no verificar agora, ele vai verificar para mim, né, o quanto de vírus, ele vai fazer uma busca na máquina, uma varredura, né, digamos assim, né, para verificar, né, as ameaças, os mausares, enfim, os, né, os vírus que a máquina contém, né, eu não vou fazer aqui, porque senão, se eu entrar aqui, ela vai, ela vai verificar e vai, não sei quanto tempo vai demorar, né, mas basicamente é isso, aí depois, se tiver alguma coisa, né, ele vai mostrar ali, o que que tem, né, e vai mostrar, as opções ali para, para excluir, né, é, mas o antivírus, esse antivírus aqui, esse Windows defender, ele é bem bacana, eu gosto muito dele, esse antivírus aqui, eu acho ele bem, bem acessível, muito, muito legal, tá certo, então, foi só uma, uma coisinha rápida aqui, um vídeo bem curtinho, para mostrar mais um recurso do Windows defender, né, de tantos que eu já, já fiz aqui, acho que eu gravei dois vídeos do defender, vou colocá-los na descrição do vídeo aqui, os outros vídeos dele, né, para vocês também, para quem não viu, né, também poder assistir aí os outros vídeos, então, tá, uma boa semana para todo mundo, né, deixem, comentem, deixem os comentários, né, vou colocar na descrição, vou colocar ali o e-mail aqui, para vocês também mandarem sugestões por e-mail, caso queiram, e, é, um abraço a todos, uma ótima, uma ótima semana. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário.